Fala galera do Suplife, eu sou o Gustavo Nogueira, organizador do Copa, The King of Pedal. Vou falar um pouquinho para vocês do que foi esse evento aqui, dia de 8 e 9 de outubro desse ano. Bom, o Copa é um projeto novo da Índice Marketing Esportivo, que é a minha empresa. A gente vem da corrida de montanha, especializado em corrida de montanha, mas tentou trazer um pouquinho da nossa bagagem de evento esportivo para o mar, a canoagem. Eu tinha um grande sonho de fazer um evento aqui nessa Baía da Tabatinga, onde eu frequento há mais de 35 anos. Então a gente resolveu fazer um evento de canoagem envolvendo cinco modalidades, o stand-up, a canoa havaiana, o surfski, o paddleboard e a canoa caissara, que foi uma novidade que a gente quis resgatar um pouquinho da tradição caissara. Nessa primeira edição tivemos mais de 200 inscritos, foi uma surpresa boa, teve uma aceitação muito boa do público. Por enquanto só recebi elogios em relação à estrutura do hotel, da prova, da Bahia, que é uma Bahia muito linda aqui em Caraguá. Espero que tenha agradado a todo mundo, com certeza virão mais eventos futuramente. A gente pretende fazer duas etapas por ano, estar sempre uma aqui e outra em algum canto do Brasil. E é isso, ano que vem tem mais aí. Valeu! O Copa surgiu de uma ideia do Gustavo, de trazer um evento de qualidade para a canoagem, uma vez que ele já organiza as provas de corrida de montanha. Esse percurso aqui eu montei pensando no que eu gostaria de remar, no percurso que eu gostaria de participar. Uma vez que eu estou um bom tempo no stand-up, na canoagem. Então pensando nisso, eu montei o percurso. Tivemos uma participação bem grande do pessoal de stand-up. E quem participou me trouxe um feedback bem bom. A galera realmente curtiu o percurso, que da primeira boia até o contorno da segunda ilha, era praticamente um downwind, bem gostoso e proveitoso. A parte mais legal de stand-up é o downwind. Então, tanto a canoa havaiana, quanto o surfski, quanto o stand-up, aproveitaram bastante o downwind. E aí galera, sou o Marinho Cavaco, estamos juntos aí mais uma vez. Prova alucinante, lugar lindo. Não conhecia. Vento lateral, mexido, downwind. Alucinante o percurso, show de bola, nota 10. Prova duríssima, alto nível dos competidores. No começo a gente fez um pelotão forte ali. Estava eu, o Santa Crel, o Lucas Belchior e o Guilherme dos Reis. Felizmente eu consegui abrir uma certa vantagem e remei forte até o final para chegar na vitória. Estou amarradão. Queria agradecer a galera do Super Life Brasil aí, está sempre junto com a gente aí, em todo lugar do Brasil. Aloha! Então, meu nome é Babi Brasil, eu sou lá da Bahia, de Salvador. Vim aqui competir na primeira edição do Copa, é o maior prazer em estar aqui. E a prova foi bem legal, o evento está de parabéns, muito bem organizado, um percurso bem pensado. A prova teve de tudo. Percurso flat, contra vento, percurso com onda, onda lateral, downwind, vento lateral na volta e muita emoção, né? Principalmente quando a gente passou lá atrás da ilha, a fumada estava bem balançada. E aqui a gente tem o backwash, aquela onda que bate na ilha e volta. Então, isso pra mim é, eu gosto muito. A prova que eu mais gosto são provas assim, né? Que balançam bastante. Eu consigo me destacar um pouco mais. E adorei, pra mim está de parabéns. E eu estou feliz de ter chegado aqui e ter mantido a primeira colocação aí. E foi um final de semana incrível pra gente. Além da gente competir individualmente na categoria OC1, subimos no pódio. E ontem corremos a, remamos a estreante, né? Com a Odoiá, ficamos em primeiro lugar. E hoje a Open, também ficamos em primeiro lugar. Galera, eu sou Marquinhos, da equipe Tribo Pipira Poseidon. A gente acabou de ganhar o Copa na OC6 Open. Foi uma prova muito difícil, muito disputada. A gente conseguiu largar bem, desgarrou do pelotão. Aproveitamos as ondas ali atrás da ilha e mantivemos o ritmo aqui até o final. Espero que o evento aconteça várias vezes. Foi uma prova muito legal. O lugar é muito legal. E é isso aí. Valeu!